Eu vim em 1999, mas não tínhamos uma automotiva elétrica afetando em Sorocaba. Eu gostaria de agradecer, antes que a gente passe pela realização de ouvido, gostaria que todo mundo pudesse falar. O vereador do Sando, que está aqui presente, representou a Câmara do Estado de Centro de Câmara, o Nilson Martins, que é a maior referência em automotivas elétricas. Mas eu acho que o que nós vamos apresentar agora vai compensar o tempo curto que nós temos. Quase 30 anos depois, uma automotiva elétrica novamente afetando. A Câmara do Sando A Câmara do Sando A Câmara do Sando A Câmara do Sando A Câmara do Sando